E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com a nova No mapa Sight of Amon No level 13 Então a gente tem alguns upgrades, com certeza Comparado assim ao último vídeo Tem assim vários upgrades que eu vou estar mostrando pra vocês Eu não lembro assim de cor, mas tem algumas coisas assim Bom, mas eu vou falando durante o vídeo Então esse é um mapa até que é um pouco difícil É difícil assim porque Tem assim algumas missões secundárias Em que você tem que ter tropa Mas o jogo assim não dá tempo de você evoluir E o cara já vai indo assim pra Pra... como é que fala? É, vai indo assim pra base inimiga, né? Meio que suicida, né? Então isso acaba prejudicando bastante Então vou tentar fazer esse mapa Mas cara, não sei se eu vou conseguir fazer a missão secundária Tudo bem que eu sei Basicamente quais os pontos, né? Em que a nave vai Talvez eu acho que deveria ter alterado a ordem Não sei Mas tem uma ordem que eu sempre faço Né? Que é destruir o que... O... cadê? Os Void Silver aqui Um que tá bem na frente da base Outra que tá um pouco à esquerda Né? Depois eu destruo... Não, mas antes disso Primeiro eu destruo esse primeiro Void que tá na frente da base Eu faço... destruo o primeiro ponto onde vai a nave, né? Que é a missão secundária Depois eu destruo o que fica bem embaixo Pra fazer a expansão da base E eu pego outro da esquerda Depois eu pego outro lá de cima E depois pego outro da parte esquerda superior, né? Então é... basicamente eu vou... É... essa ordem que eu faço Mas... Eu acho que talvez tenha sido mais fácil, né? Fazer... Ah... Sei lá Primeiro da direita O de baixo O de cima E depois da... Da parte... Esquerda inferior E depois esquerda superior Não sei Mas... Vamos ver, né? Se a gente consegue fazer de acordo com a estratégia Que eu sempre tenho utilizado, tá? Então de começo assim De cara Eu vou fazer assim Alguns upgrades, né? De... Para os Mariners E depois eu vou fazer para os Marauders Pros Ghosts Eu acho que não vou fazer Pois cara É bem difícil Eu ficar comprando Ghosts, né? Aí eu vou fazer alguns pequenos upgrades da nova Pra ela ficar um pouco mais forte Pois Ela é a heroína, né? Que vai estar Na frente, né? Da... Upgrade Das tropas Então eu vou fazer aqui Alguns upgrades Também de... De ataque e de defesa É... Tem muita coisa que eu... Que assim Eu poderia fazer Mas o que depende É gás, cara Isso acaba Limitando um pouco Então a gente Tem mais uns Três minutos Né? Pra anti-destruir o primeiro Void Silver Mas eu vou esperar Assim pelo menos Lá com uns Dois minutos E eu faço o ataque Acho que dá É mais do que suficiente Não sei Vou segurar aqui um pouco Eu não vou sozinho Também Eu preciso também Do meu colega Senão Minhas tropas Vai ficar morrendo à toa Vou fazer aqui QE Starport Upgrade Complete E aí Vamos atacar um void Sliver A hybrid A quase se formou Aí outro cara, ele fechando a base É a coisa mais, meu, isso aqui Tudo bem que vem ataque, né Mas não precisa fechar a base O cara pensa que é Multiplayer de PVP Aí só vou esperar fazer um pouco mais de De mineral e acho que eu vou comprar mais Tropas aqui Vamos avançar Espera um pouco, acho que Vamos avançar, vai Aí tinha que ter comprado o Raven Aí comprei aqui um drone, né Que meio que protege aqui as tropas Então vale a pena você usar esses drones aqui E automaticamente ele vai Vai protegendo, né Curando é que ele não faz a cura Ele meio que protege Só tem essa barreira aqui, né Então é bem legal Ah, o cara tá avançando Então vamos ajudar Tinha que destruir o próximo ponto onde vai a nave, né Que é a missão secundária E nós compramos aqui nossos goliaths Os nossos aclamados goliaths O cara já tá avançando O cara já tá avançando, faz isso não, pô Então tá, né Vamos lá Se o cara tá indo, vamos ajudar Então vou lá ajudar Não, mas era muito cedo O cara foi muito cedo Aê, que beleza Aí a gente vai ter que ir lá Proteger aquela nave Nave de evacuação Evacuação, né Evacuação, né Nada a ver Aí deixa eu destruir aqui Aí a gente vai ter que ir lá Mas eu acho que não vai dar muito certo não, né Vamos lá, vamos lá Ah, o Rainer, ele soltou a Kias Então vale a pena você usar esses Esses satélites aqui Que é o Ctrl Z Que meio que protege as suas tropas Então, cara, isso aqui vale a pena você fazer Aí tem Já que é level 13 Ele também destrava alguns Upgrades Que você pode fazer, né Aí tem que destruir essa parte também Que quando a nave ele for vir Pro próximo ponto Ele vai passar por aqui, né Então É bom você destruir essas naves Essas estruturas inimigas É bom você usar esses satélites Ele custa o que? Um Eu não lembro, né Mas ele custa, né Mas vale a pena Porque ele coloca alguns escudos aqui Protegendo as suas tropas E meio que também faz o healing Então vale a pena você utilizar isso aí Eu não usava muito Mas só depois eu vi que A eficácia, né Pois Acaba protegendo as suas tropas Então Tenta usar isso aí Fora que depois Assim, o dinheiro O mineral fica assim Bem comum, né Fica sobrando mineral, né Então É bom você Utilizar nessa habilidade Tá vindo o ataque Eu vou fazer aqui o ataque Dessa nave Nave aqui É, mais goliates Eu vou destruir esse ponto aqui A gente ainda tem um pouco de tempo Então eu vou destruir aqui Porque também O próximo ponto A nave vai estar passando por aqui, né Aí você vai fazendo Então aquele satélite que você usa Em vez de proteger um Aí ele já começa a proteger dois, três E aí ele coloca aquele escudo verde, né Que você viu Então é É uma coisa assim Que, cara Vale a pena Você fazer isso Pois Menos tropas suas vão morrer Então É bom você usar Bem essas habilidades Esse aqui vai ser o próximo ponto, né Em que vai vir a nave Então é bom Você vai destruir Essa parte da Da base Atenção Agora Ou Viu como Protege aqui O O O Battle Cruiser Ele ficou assim Meia que Invulnerável Assim por um Pequeno tempo Aí novamente Ele tá sendo Protegido Então, cara Vale a pena Você usar essa Habilidade E E Ficou É Atenção Atenção Está prática Atenção 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 Nossos alunos estão sendo atacados. Enfimado no avanço, vamos lá de novo. Eu vou te avisar, o avanço estará saindo logo. Depois eu vejo se eu compro novamente a... não é novamente. Isso aqui foi meio que de degustação. Mas talvez eu volte a comprar a nova, pois... Do Starcraft, a raça que eu mais gosto é a Terran. Cara, eu gosto bastante do Terran, dos terraques. Então eu gosto bastante. Eu não vou avançar muito, eu só avancei aqui só para destruir algumas pequenas estruturas. Mas na verdade eu vou assim para o próximo ponto. Então eu vou, vou, vou voltar aqui por aqui. Opa, opa, alguém está atacando minha base. Vem cá, vem cá, vem cá, tudo fica amontoado aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Vou usar aqui o... NAB de transporte e... Que beleza, que beleza. Aí sim, né? Aí sim. Eficiência master. Opa, alguém destruiu aqui minha refinaria. Nossa, eu perdi muito o SVC. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Você deverá parar aqui, para pegar mais sobreviventes. Nova aqui. SCB pronto. Acho que perdi mais alguma coisa? Acho que não, né? Bom, o resto está... Está disponível. Mas que filha da mãe mesmo, caramba. SCB pronto. Eu vou avançar por aqui, que tem algumas estruturas inimigas. Vem pra cá, Rainer. Vem me ajudar. Aí eu coloquei aqui os... Ah. Coloquei o satélite aqui, né? Pra... Curar aqui as minhas tropas. Vou fazendo mais aqui SVC. Mais SVC aqui também. Isso. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos. 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 Ai, vamos soltar aqui nossa bomba atômica. Nucleon Launch Detected. Que beleza! Caramba, mano. É muito louco, mano. É. É. Eu não sei se dá pra fazer mais uma refinaria. Eu acho que não, né? Seria assim bem... Bem apelão, né? Talvez eu vou tentar ver isso aí. A gente vai ter que avançar, né? Antes que a nave vá, né? Antes que as minhas tropas morram. Então eu deixo avançar aqui e destruir aqui as... As estruturas. Eu ainda não estou usando aquele especial do bombardeiro. Porque... Nossa, eu ainda preciso de dinheiro. Ainda não fiz 100% das minhas tropas. Então... Não vai dar. Aí deixo de destruir aqui a base inimiga. Os alíos estão sendo atacados. As evacuações estão completas. Eu vou ficar tranquilo sabendo que todos estão seguros. Apenas um outro dia no ofício. Estou detectando um ataque inimigo. Vamos para nós agora. Apenas um avançado. 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 Eu vou voltar atacando aqui meu colega. Ah sim, meu colega. Então o que se dane. Ah, ele está conseguindo! Oh, já tem Battle Cruiser. É... Aí sim, cara. Nosso alíos estão sendo atacados. Considere-o. SCB, pronto! Eu comprei alguns Ghosts aqui só para dar uma testada, mas sei lá, não vejo assim de testar vantagem. Eu coloquei aqui alguns satélites para quando eu vim eles se protegerem e blindar aqui as minhas tropas. E que nem eu comentei para vocês, que para você poder soltar o próximo bomba nuclear, olha o tempão, então você só consegue soltar um no jogo, soltar dois assim é impossível. E bem no comecinho do jogo é bem difícil você soltar uma bomba nuclear, porque você tem que fazer os upgrades necessários. Então é isso que eu não gostei, estamos quase finalizando. Yeah, good game. Então é basicamente isso, espero que vocês gostem dessa jogabilidade, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! E aí 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 E aí